Olá, o bate-papo de hoje está na sede da Acespro RS aqui no Tecnopuc para conversar com Aline De Pares, presidente da associação, uma jovem de 34 anos que conheceu um computador aos 17 anos de idade, preside uma associação do setor, 13 empresas de tecnologia de informação e é claro, tem muito para contar sobre vida e carreira. Fique com a gente! Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música Música Bate-papo está na Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação para conversar com a presidente da seccional Rio Grande Sul, Aline De Pares. Uma mulher de 34 anos, pode ficar chato entregar a idade, mas nesse caso é necessário, porque até a metade da vida dela, há exatos 17 anos atrás, 2002, ontem para alguns, ela não conhecia computador. Prazer em te ter aqui, obrigado por nos receber. Muito prazer, o prazer é nosso, seja bem-vindo à sede da SESPRO RS, muito obrigada pela oportunidade. É exatamente isso, há 17 anos atrás, na cidade de Viadutos. Viadutos, uma pequena cidade no norte do Rio Grande do Sul e tu morando na zona rural. Exatamente, eu morava na zona rural. Mas você tinha uma colônia? Na colônia, exato, na colônia. E até então eu não tinha tido nenhum contato com computador, exatamente com computador. Televisão tu conheceu com quantos anos? Então, televisão com 13 anos foi quando a gente teve na casa dos meus pais e meus avós, eu sou filha de italianos, né? Aquele italiano, eu brinco que hoje existe o trocadilho Nutella e raiz, então italiano de raiz, com nona, nono, enfim. A primeira televisão foi aos 13 anos. Telefone, tinha telefone perto, que era zona rural, colônia. Tinha telefone, chegava o telefone lá? Existia um telefone, a gente chama de linha, no interior, na colônia, que ficava na casa, enfim, de uma professora, enfim, do vereador. Um telefone da comunidade. Da comunidade, exatamente. Então, quando alguém precisava ligar, enfim, acontecia alguma fatalidade, se comunicava por carta ou se ligava para casa. Gente, eu estou falando de 2002, isso é ontem. Exato, é ontem. Na 2002, tu escrevia carta ainda. Na verdade, eu tenho o hábito de escrever cartas. Que legal! Eu acho extremamente delicado. Tu tem um e-mail, ou vários e-mails, mas tu ainda escreve cartas. Um dos hábitos que eu tenho nas empresas, sempre que um novo colaborador, um novo colega chega nas empresas, eu faço as boas-vindas. A mão. A mão, eu mesmo escrevo. E diferente para cada colaborador. Empresa de tecnologia. Eu faço questão de escrever. Aí o sujeito entra e diz assim, bom, vou receber pelo WhatsApp, vou receber num painel, uma mensagem. Correto. É, não, vem uma bilhete à mão, uma carta à mão, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, contando um pouquinho da história do que nós construímos e escrito à mão. Sim, ele recebe via Trello toda a comunicação da empresa, recebe o WhatsApp, vai fazer parte dos grupos, mas eu entendo que essa aproximação, ela se faz necessária. Muito embora a tecnologia venha transformando a vida das pessoas, é muito importante ter essa delicadeza de passar uma informação que eu fiz isso, especialmente para você que está chegando aqui. Isso desde a primeira empresa? É um hábito que você pegou depois, você criou depois? Quantos funcionários tem hoje? São três empresas, né? Então, é uma delas a gente está iniciando, então nós estamos constituindo de verdade o time, a ideia, enfim, uma startup e duas empresas já constituídas. Na casa de 40, entre funcionários e terceiros, hoje a gente tem uma casa de 40 pessoas atuando diretamente conosco, sem contar uma delas, uma startup, foi comprada por uma empresa da Suíça. Então, esta empresa acaba incorporando todos os colaboradores que estão hoje em Zwick, lá na Transquare. E esses a gente acaba não contabilizando, estou contabilizando apenas Brasil, as sedes do Brasil. Vamos voltar para viadutos. Vamos voltar para viadutos. A menina de viadutos que conheceu televisão aos 13 anos de idade, viu um computador pela primeira vez aos 17 anos de idade, como é que ela se encaminha para trabalhar com tecnologia? Onde é que tu... Eu quero ter aí. E aí? A minha mãe conta que desde muito pequena eu acho que eu já tinha essa tendência para tecnologia. Eu sou da época das fitas, aquelas que tinham a fitinha marronzinha, e enfim, eu ouvia música e eu queria saber o que tinha lá dentro. Então, eu estraguei muitas fitas, muitas fitas dos meus pais, justamente para entender o que... Gravador eles tinham na colônia? Os gravadores, os cassetes? O rádio. O rádio, só o rádio. O rádio com o cassete junto? Isso. Para ouvir a música, exato. Não tinha televisão, eu não tive vídeo, o vídeo, a fita de vídeo, mas o do rádio, aquela fita quadradinha, enfim, eu tinha na minha casa. Como pode ter alguém vendo com criança, eu vou pedir para o Orlandino colocar uma imagem daqueles, então, 13 em 1, ou daqueles rádios que tinham cassete e uma fita. Para as crianças saberem o que nós estamos falando. Isso é uma coisa... Esse era o teu primeiro contato com tecnologia, de alguma forma? Esse foi o primeiro contato com tecnologia e eu queria entender o que tinha dentro, na verdade, daquela fita. Porque, por que que quando eu colocava ela no rádio, tinha um resultado, quando eu tirava tinha outro e o que que tinha dentro daquela fita? Isso muito antes dos 13, né? Muito jovem, tanto que as coisas ficavam sempre mais altas na minha casa. Isso na colônia. Isso na colônia. De novo, onde o teu pai plantava, colhia e tu vendia. Que história é essa? Então, meus pais são pequenos produtores. Eles seguem lá? Não, hoje não mais. Hoje eles estão morando na cidade de Nova Petrópolis, mais próximos, né? Somos apenas dois irmãos, então, os dois estão aqui e eles acabaram optando... O teu irmão também foi trabalhar com tecnologia, não? Sim, também trabalha com tecnologia. Ele veio morar muito cedo comigo, desde os 16 anos. Ele convive comigo aqui em Porto Alegre, então, também acabei moldando... Estou levando um pouquinho, levando ele para a TI. Tá. Mas os meus pais são pequenos produtores. A cidade de viadutos, ela tem pequenos produtores que produzem leite, uma pequena quantidade de grãos. Não são grandes propriedades, grandes fazendas. E se produz de tudo. Se faz o açúcar mascavo, se tem, enfim, galinhas na propriedade. É absolutamente tudo o que uma pequena, enfim, propriedade tem que ter. E eu estudei na colônia mesmo, na minha comunidade, até a quinta série. Eu tinha que ir até a escola, eu fazia oito quilômetros por dia. Eu ia caminhando normalmente, porque, enfim, até tentei bicicleta na época, mas tinha dias que chovia, enfim. Então, basicamente, a gente ia com todos os colegas, né, lá da colônia, ia caminhando de manhã cedo e voltava, então, no final da manhã para casa. E, a partir da quinta série, já não tem mais, enfim, essa escola no interior. Então, eu fui para a cidade estudar. Havia aqueles ônibus que a prefeitura disponibiliza, enfim, pega os alunos. E aí, eu comecei a levar os produtos que a minha mãe fazia para a escola. Enfim, tinham várias professoras. A tua mãe sabia disso? Foi uma ideia tua? Foi uma ideia dela? Fala assim, olha, vamos vender, está indo para lá, vê se vende, como é que era. Enfim, a gente não tinha muita condição de eu comprar no bar. Tá. Então, a minha merenda era sempre muito diferente. Tá. Como, por exemplo, na época da produção de açúcar mascavo, eu levava aqueles docinhos da colônia, né, que a gente faz. Delícia. Isso. Aí, os outros ficavam molhando. Algumas professoras, né, eu tinha uma pessoa muito especial que cuidava dos alunos, que, enfim, tenho ela no meu coração até hoje, que era a Líbera, Líbera, enfim, o nome dela. E ela via eu, enfim, com essa merenda e ela disse, ah, vocês não vendem isso? Eu disse, vendemos. Claro. Por que não? Claro. Chegou para tua mãe e mamãe. Vamos produzir mais? Vamos. E foi assim que começou, então, basicamente, nesses períodos de produção de geleias, né, com as frutas, era o momento em que eu levava para a escola, né, esses produtos. Esse dinheiro voltava para casa? Esse dinheiro ficava contigo? Quem tu... Esse dinheiro voltava para casa? Houve uma vez, apenas, que eu fiz uma arte, tá, que eu queria cortar o meu cabelo, então, eu recebi os valores e, enfim, eu sempre tive um cabelo muito grande e era orgulho do meu pai e aí eu fui para o salão de beleza e mandei cortar ele por aqui. Crise na família. Crise na família. Crise na família. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou, o que aconteceu? Onde é que você foi? Então, foi primeiro... Aí tu já está na escola, na cidade, qual é o pulo do gato ali? É tu pegar e sair para fazer faculdade? Já tinha esse objetivo? Como é que tu chega a Porto Alegre? Porque deve ter sido uma transição complicada também. Sim, foi, foi. Com certeza foi. Eu acho que sair do interior, deixar a família, né, literalmente, é sempre muito difícil e requer muito... Muita coragem e muita força de vontade. Mas, enfim, eu fiquei morando com os meus pais na Colônia até a oitava série. A partir disso, meu pai sempre disse o porquê que eu decidi estudar. É sempre uma pergunta que as pessoas me fazem. Por ele, tu estaria na Colônia ainda? Muito antes, pelo contrário. Meu pai sempre disse, eu não quero para os meus filhos a vida que eu tive. Porque sempre foi muito sofrido, sempre foi muito difícil, né? Enfim, muitas vezes você cuida de uma produção por seis meses e aí, do nada, uma semana antes da colheita, vem uma chuva, uma tempestade... Uma geada... Uma geada... Enfim, e você perde toda uma produção. E, muito embora meu pai sempre teve essa força de vontade, a minha mãe, eles sempre disseram, os meus filhos têm que estudar. A gente não teve essa oportunidade, mas a gente quer que eles tenham. Então, ele sempre quis, sempre incentivou que eu estudasse e, enfim, quando eu encerrei a oitava série, na minha cidade de viadutos, eu iniciei o magistério, na cidade de Marcelino Ramos. Que era o caminho natural das meninas... Exato, para as meninas. Para as meninas, quer dizer, aquele negócio assim, bem menina. Sai de viadutos, vai para Marcelino Ramos e aí termina o magistério de Marcelino Ramos. O que vai fazer essa menina? Qual é a saída nesse momento? Como é que você procura novos desafios? Exato. Sair de Marcelino Ramos foi um desafio muito grande, porque, primeiro, na oitava série, eu saí da minha casa. Ou seja, com 14 anos, eu deixo a casa dos meus pais, para, então, morar na casa da minha avó, com uma tia e as minhas primas. Posterior, então, ok, terminei o magistério. Na época, eu me lembro que eu até passei, se não me engano, passei num concurso da prefeitura, enfim, e o meu pai disse, não, está perfeito, agora você fica aqui. Carreira pública, serviço garantido. Então, eu acho que sempre foi o sonho do meu pai, pelo fato dele não ter estudado também, né? Aquela segurança. Exato. Poxa, minha filha vai ser professora, algo que eu nunca tive na vida, né? Então, era um sonho muito grande dele. E aí, eu sempre vi as minhas primas fazendo vestibular e eu sempre tive aquela convicção. Bom, se você pode, eu também posso. Contudo, eu precisava passar numa faculdade que fosse gratuita. Certo. Essa era a premissa, né? Daquela época. E, enfim, eu tentei vestibular na URBS, tentei vestibular também na Universidade Federal de Santa Maria e acabei passando na URBS para a pedagogia. E aí, eu fui morar um tempo em Tapes. Quando eu passei, eu pensei, ok, eu não conheço Tapes, eu sequer sei onde é que fica essa cidade, mas vamos lá. Sai da região norte para a região sul. Vamos conhecer. Você sabe de uma região de pequenos agricultores para grandes fazendas de arroz, né? Então, muda completamente a cultura, né? Enfim, absolutamente... Mas tem a Lagoa ali. Tem a Lagoa. Tem outras coisas, atrações. Exatamente. E, literalmente, fui, como diriam, na cara e na coragem. E aí, fui morar em uma casa de uma senhora. Enfim, somos amigas até hoje no Facebook. Morava nos fundos da casa dela, trabalhei na APAI de Tapes, depois trabalhei um período em uma farmácia, enfim. Até o momento em que eu disse, não, agora eu quero mudar, eu quero uma outra carreira. Qual é a tua idade aí? Aí tu tinha quanto? 18, 19 anos. Aí tu já tinha conhecido. Onde é que tu conheceu o computador? Eu conheci... O primeiro computador eu conheci fazendo um curso na cidade de Viadutos. Lá em Viadutos, né? Lá em Viadutos. Então, na UERGS eu já usava computador, já tinha... Ah, já tinha. Sim, já era muito próxima. E quando te deparou a primeira vez com um computador? Como é que foi isso? Podemos usar uma frase muito clichê? Amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Tu não te assustou? Não, não. Achei muito interessante. Aquela menina que puxava lá a fita magnética, disse, bom, tem alguma coisa aí dentro também que me atrai? Com certeza. Isso. Vou descobrir o que tem aí dentro? Com 17 anos, no fim do magistério, enfim, no período de estágio, eu já não iria desmontar o computador. Mas sim, com certeza, foi algo que me encantou desde o primeiro momento. Naquele momento, a tua opção era a pedagogia em função... Da familiaridade com o magistério. Tá. Tinha já, assim, já ouvi falar em informática. Sim. Tem alguma coisa ali atrás. Que mundo é esse? Já tinha isso? Já tinha esse desejo de, enfim, de mudar de curso desde sempre, na verdade. Mas como, enfim, eu conhecia a pedagogia, já tinha atuado nessa área, era mais, eu diria que era mais fácil, ou talvez fazia mais sentido naquele momento, né? Então, ok, vamos para a pedagogia, vamos seguir. Mas em um determinado momento, eu acho que a gente tem algo que é mais forte do que o fluxo que... Bom, temos que seguir esse caminho. Até um determinado momento... Você concluiu a pedagogia? Eu fiz seis semestres. Seis semestres. Tu não é uma pedagoga. Eu não sou uma pedagoga. E aí, tu sai da pedagogia para... Saio da pedagogia para estudar aqui na PUC. Eu passei, fiz vestibular na PUC, para administração com ênfase em análise de sistemas. E como é que tu bancou a faculdade? Financiei. Financiou? Sim, eu já vim de... Crédito estudantil. Crédito estudantil. Tá. Mas continuei trabalhando. No quê? Uau! Várias coisas. Bom, no início da faculdade, logo que eu vim de TAPS para cá, eu já vim com um trabalho. Então, eu trabalhava na creche do Centro Administrativo do Estado durante o dia e estudava à noite. Na primeira oportunidade que eu tive, eu saí do Centro Administrativo, da área que eu estava cursando, uma faculdade de administração. Então, eu fui fazer um estágio que, na época, era a Caixa RS. Certo. E eu queria exatamente fazer um estágio na área que, enfim, que eu estava estudando. Eu iniciei na Caixa RS, no setor ou no departamento da então presidente, hoje, do Badesu, a Jeanette, que, enfim, tenho muito carinho e é uma das pessoas que eu gosto, enfim, pela sua personalidade, pela forma como conduz. Eu estive, na semana passada, assinando o Pacto Alegre com ela. Foi um momento bastante grato e feliz. Alguém pode pensar assim, isso aí não faz muito tempo. Não, nós estamos falando de oito anos atrás. 2004. Não, estamos falando de mais. Estamos falando de... Quando eu iniciei a faculdade. 15 anos. Quando eu iniciei a faculdade, né? 2004. Estamos falando de 15 anos. Eu acredito que o meu estágio na Caixa RS não foi exatamente em 2004. Então, 2006, enfim. Mas, enfim, vim pra cá com esse propósito. Trabalhei em outras empresas. Trabalhei aqui no Tecnopuk. Fiz estágios aqui. No início do Tecnopuk. No início do Tecnopuk. No início do Tecnopuk. E, enfim, um dos últimos trabalhos enquanto carteira assinada, né? Foi no Cicred. O Cicred teve um momento em que ele encerrou o contrato com várias empresas. E eu era uma das... Eu trabalhava pra uma empresa terceira. Enfim, todo mundo foi demitido. E, basicamente, no Rio Grande do Sul, houve uma crise na TI. No que se refere a novas colocações de trabalho. E, enfim, foi aí que eu decidi empreender, né? Com 24 anos, eu fundei a minha... Tirou o S da crise e foi criado. Exatamente. Enfim, 24 anos. Estava andando pela PUC, desempregada. Há um semestre de terminar... Pra terminar, então, a faculdade. E eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso terminar essa faculdade. Trabalhava como terceira pra uma outra empresa de TI, também daqui do Estado. Mas não era full time, né? Atuava, na época, em qualidade de software. Fazia testes de software. E eu pensei, bom, preciso buscar uma nova oportunidade. Andando pela PUC, eu conheci um professor. E ele disse, olha só, tem um programa muito bacana. Eu acho que você tem um perfil. E é via FINEP. Se chama PRIME. Você precisa de uma solução. E foi então que eu convidei o meu sócio. Que eu brinco, ele é o criativo. Ele é quem tem as ideias das soluções. E eu, quem critico, boto... Era teu colega de PUC? Meu colega de PUC e meu colega de Cicred. De colega. Os dois empregados. Desempregados. Os dois. Precisando terminar a faculdade. Na ocasião... Bom, estamos aqui desempregados. Temos a faculdade para fazer. Vamos fazer uma empresa. Vamos sofrer um pouquinho mais. Vamos sofrer um pouquinho mais. Vamos empreender. E vamos fazer coisa. Então, naquela ocasião, ele também tinha que sustentar a casa dele, a família dele e eu também. E a gente pensou, por que não, né? Vamos participar desse projeto. Ele tinha várias ideias e vários softwares já desenvolvidos. Sempre gostou de desenvolver por hobby mesmo. O que eu vou fazer hoje? Bom, vou criar um sistema que faça cadastro para salão de beleza. Legal. Fez. Fez. E aí eu cheguei com aquele... Basicamente, no passado tinha aqueles vendedores, né? Os cacheiros viajantes. Eu cheguei para o professor da PUC. O Alessandro foi meu orientador também no TCC. Eu disse, olha só, Alessandro, que nem uma cacheira viajante. Está aqui, estão todos os meus produtos. Tem um portfólio. O meu portfólio. O que que, né? Enquanto professor, enquanto alguém que acompanha tendências, que está na academia, enfim, na universidade, percebe que seja o mais adequado para investir. Ou que tenha uma linha de raciocínio. Para buscar o gênero do FINEP. Para buscar esse prêmio, né? Esse apoio da FINEP. Enfim, ele olhou de verdade. Eu acho que ele disse, nenhum, né? Vocês vão ter que reescrever tudo, né? E era a verdade. Mas ele... Uma das ideias foi o que fundou a primeira empresa. Nós não tínhamos nada pronto naquela ocasião. Não era um software pronto em absoluto. Mas era exatamente esse o objetivo da FINEP. A menina de viadutos que estava lá vendendo doce produzido pela mãe de açúcar mascavo. Aquilo te ajudou pra caramba nessa hora do abrir o portfólio, olhar e dizer assim, eu vou lá, vou vender isso aqui. Eu tenho que fazer acontecer. De verdade, quando nós vimos as inscrições, as empresas inscritas no projeto da FINEP, eu olhei pro Marius, o nome do meu sócio é Marius, e eu disse, Marius, esquece. Isso não é pra nós. Mas enfim, fomos na primeira fase, passamos pela primeira fase, ele chegou e disse, olha aqui, estamos na segunda. Eu pensei, ok, sorte, né? Vamos manter o pé no chão. Eu sou a pessoa, ele é o criativo, ele vem com uma ideia e eu fico, tá, mas e se agora... Ela levou muito na cabeça, tu sabe mesmo como é que é isso. É, assim, e se acontecer isso, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então, muitas vezes eu sou aquela pessoa que fica colocando as ideias dele dentro da caixa. Da caixinha. Exato. Mas aí passamos pela segunda fase, passamos pela terceira fase, estávamos na última fase já, tinha uma série de requisitos que a gente tinha que cumprir. E eu me recordo como se fosse hoje, do último dia, último momento, que a gente estava assim, ok, tem um monte de empresa muito bacana que está concorrendo conosco. Talvez a gente apareça... Empresas já consolidadas no mercado, tipo quem? Já, já consolidadas. Eu me lembro que tinha empresas, por exemplo, com apoio até mesmo da Gerdau, se não me falha a memória. Não que seja a Gerdau, mas que tinha um elo, enfim. Então, empresas que já estavam consolidadas ou que tinham sócios... Vocês dois estudantes ali, pá, 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 e aí... Não, já tem gente que está no mercado disputando com a gente. Consolidados, exato. Executivos que já tinham, como eu costumo dizer, muita tarimba, que sabiam o que estavam fazendo. E nós? Depois do intervalo, a gente descobre se eles ganharam esse dinheiro do FINEP e fala da SESPRO aqui no Bate-Papo, hoje conversando com a Aline de Pares, presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Seccional Rio Grande do Sul. O Bate-Papo vai um rápido intervalo e volta em instantes. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Seccional Rio Grande do Sul. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. O Bate-Papo de hoje está na sede da Acesso para o Rio Grande do Sul, conversando com a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Seccional Rio Grande do Sul, Aline de Paz. Bloco anterior, cortei naquele momento assim. Vocês ganharam o financiamento do FINEP no fim ou não? Ganhamos o final. Parabéns! E aí? E aí, bom, aí que a brincadeira começou, que não é nenhuma brincadeira, né? Eu acho que aí a diversão começou, na verdade. Dois sócios. A empresa era vocês dois. A empresa permanece nós dois hoje. Ela está há 10 anos no mercado, se chama Maven, dois sócios. Sim, mas eram dois sócios, mas eu digo o seguinte, a empresa era só vocês dois. Só. Não tinha mais ninguém para desenvolver programa, eram vocês dois. Não. Tu vendendo e ele criando. E ele criando. Tá. Atendia, vendia, fazia financeiro, administrativo. Seis meses depois, o meu irmão veio do interior. Tá. E aí ele se tornou parte da empresa. Office boy, tudo que... O que fosse necessário. O que fosse necessário. Exatamente. Essa é a Maven. Essa é a Maven. Essa é a Maven. Que hoje está com 10 anos. Que está completando agora no dia 24, 10 anos. E nós estamos aí comemorando de uma forma bastante diferente, que é 10 ações sociais que a Maven está promovendo. Tipo o quê? Uma votação no Facebook, onde as pessoas escolhem quais as ações que a Maven vai conduzir. Como dar curso para jovens programadores, fazer uma palestra sobre empreendedorismo, fazer um dia de apoio em uma instituição, crianças, idosos, enfim. Então a gente está conduzindo 10 ações sociais, que são 10 anos, porque isso tem um pouco do meu DNA. Eu acho que a gente precisa apoiar as pessoas e fazer a nossa parte aqui na sociedade. Nesses 10 anos, além da Maven, vocês criaram mais duas empresas. Qual o diferencial entre elas? Para nós que não conhecemos nada de informática, nada de tecnologia, informação. E para nós que Google e HP, Dell e Facebook, dá tudo no mesmo. É tudo na mesma. Ótimo. A minha mãe, inclusive, quer fazer um curso de Facebook. Boa! Tá? Então estamos providenciando esse curso. Maravilha. A gente fundou a Maven com o intuito de entregar conteúdo. Hoje a gente atende, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, no que se refere à visualização dos processos. Então todas as peças dos processos que tramitam na Justiça, elas são visualizadas pelo nosso sistema. Além disso, a gente tem duas verticais na empresa. Uma que atende o mercado público, e aí esse sistema, e a outra que atende o mercado privado. Aí o outro exemplo, o jornal Folha de São Paulo, é nosso cliente, a própria RBS daqui do Rio Grande do Sul, enfim. tem diversos veículos de comunicação que tem o seu formato tradicional impresso e que está migrando para o digital. E aí nós temos uma série de soluções que atendem os veículos nesse formato digital. A segunda empresa, bom, a Maven estava consolidada e eu tenho como característica buscar sempre por algo novo. Há dois anos atrás eu viajei para os Estados Unidos para participar de um evento, que é o Gartner. Mas para tudo, porque tem um negócio maravilhoso. Vamos contar aquela história que é muito legal, que é um migueira. Vocês dois pegam junto os dois... O teu primeiro cartão de crédito tinha quantos anos? Meu primeiro cartão de crédito acho que foi quando iniciamos a Maven. Tá, então conta aquela história assim. Tinha um cliente em São Paulo. Exato, nós iniciamos a tratativa com uma editora de São Paulo que tinha vários títulos. E vocês de olho. Exato. E os caras não sabiam do tamanho de vocês, é isso? Exato, exato. A gente precisava mostrar que era muito importante, muito... Enfim, e somos, né? Sim, mas tinha que mostrar assim, olha, somos grandes. Grandes. Aí os caras dizem, tá, mas vem aqui então. Vem aqui apresentar a solução. Enfim, é... Não pode ser por telefone, não pode dar um PowerPoint, não pode... Fizemos um teste, eu coloco a tua revista. Não, tem que vir aqui, perfeito. Vem aqui me mostrar. Vem aqui me mostrar. Ok, nós estávamos iniciando a empresa, nós tínhamos apenas o valor da FINEP que já havia... Tinha todo um direcionamento. Enfim, tudo que nós tínhamos de rescisão, enfim, acabou ficando para comprar os computadores. Vocês estavam numa pinda aí, bro. Vocês estavam assim, vocês estavam... No negativo. Não, no negativo. No negativo, menos que zero. Menos que zero. Já estavam devendo. A gente já iniciou no vermelho. Devendo, tá. E, enfim, venham para cá e aí eu olhei para o Mário e disse, nós temos uma única oportunidade. É ir para lá e fechar. Cacheiro viajante tinha que botar aquilo ali, empacotar e levar pessoalmente. Porque, assim, a gente vai comprar passagem, nós vamos até São Paulo, né? E essa é a nossa única chance, porque senão nós vamos aumentar o nosso negativo. Já está ruim, vai ficar pior. E viajamos para São Paulo, apresentamos a solução. Não, não, foi viajamos para São Paulo, pegaram os cartões de crédito. Cada um pagou um pouquinho. Em dez vezes. Medidos em dez parcelas. Passagem de avião em dez vezes. É. Aí vamos lá. É, chegamos. E literalmente era assim, aquela bala de prata, né? Vocês tinham um tiro para dar. Um. Só um. Não? Já estavam endividados. Vamos lá. E deu certo. Deu certo. Voltei com o contrato, como o meu sócio usa o termo até hoje, a Lini voltou com o cheque embaixo do braço, tá? E aí? Então, é, aquele momento em que você respira. E foi um momento muito importante para a empresa porque nós tornamos uma das revistas de game famosa, que é a Playstation, se tornou nosso cliente. Então, foi literalmente a bala de prata. A primeira, a primeira, o primeiro cliente no setor editorial hoje, Folha de São Paulo, RBS e outros, foi uma empresa exatamente trabalhando em tecnologia, que podia ter dado tudo errado. Se os caras pediam, eles falaram assim, não, mas só porque eles não estão tão capacitados assim. Exato. Estão recém iniciando. Bala de prata, acertou o tiro e vamos embora. Eu acredito que na TI, sim, nós temos que entregar soluções, mas a gente também precisa entregar credibilidade. Certo. E a editora olhou para nós e vamos confiar nesses dois meninos. Enfim, então essa foi um pouquinho da história da Mavem. Há dois anos, conforme eu vinha dizendo, viajei para o Gartner. Ah, a gente já tinha dinheiro, fez a passagem uma vez só? Como é que estava? Poxa, olha só a pergunta. Eu acho que nunca a gente faz uma passagem uma vez só para os Estados Unidos. A gente tem que aproveitar as oportunidades de parcelamento. Mas o cartão de crédito já tinha melhorado um pouquinho. Já era internacional. Sim, né? A gente não consegue comer nos Estados Unidos. Está certo. Então, viajamos para Orlando, eu e o meu sócio, e a gente foi lá justamente para buscar as tendências e estudar o que o Gartner estava trazendo de tendência. Ele trouxe várias coisas, IoT, nuvem, enfim, dentre elas blockchain, a moeda digital, não vou entrar muito no técniques, mas olhamos e pensamos, ok, tem mais aderência com o nosso perfil, do que a IoT, por exemplo. Nós não trabalhamos com isso, não entendemos, enfim, nunca atuamos. Voltamos com o desafio de pensar algo para abrir portas no exterior. Eu entendi que, naquele momento, bom, a Moven já está consolidada no Brasil, eu preciso abrir portas no exterior. Certo. E foi esse o desafio. Busquei uma outra sócia. Hoje, a Truber, ela tem três sócios. Desculpa, quando fundada, eram três sócios. Eu, o Marisson e a Hedelvais. A Hedelvais com uma vasta experiência de mercado e um sonho, que é, era empreender. E encontrou, então, essa parceria comigo e com o Marisson e nós iniciamos, então, a Truber. A Truber está fechando, fechou um ano agora, em dezembro, da fundação, mas vai fechar um ano agora, em maio, do primeiro investimento. Nós fomos investidos pela Procivis, uma empresa que fica em Zurique e está dentro da Trust Square. Eles iniciaram um investimento com uma Joint Venture e, nesse momento, eles estão com 80% da empresa. A Truber deixa de ser Truber e vai se tornar Procivis, na verdade, América Latina. Esse é o objetivo do CEO de Zurique. Então, foi mais um grande desafio. No meio dessa menina que sai de viadutos, passa por Marcelino Ramos, vai a TAPES, chega em Porto Alegre. Onde é que você treinou o inglês para chegar lá? Onde é que você achou tempo? Você estava empreendendo? Você estava na faculdade? Você estava no Cicred? Você estava na Caixa RS? Você estava na creche do Centro Administrativo? O meu inglês é um inglês bem complicado. Quando nós iniciamos... Tu te faz entender e tu entende. É isso. Exato. Não te arrisca muito mais do que isso. Não me arrisco muito mais do que isso. Quando nós iniciamos essas idas para o exterior foi quando eu comecei a estudar. Até então eu falo um pouco italiano, mas o inglês sempre tinha sido... No caso dos suíços, o italiano valeu para alguma coisa? Nós temos dois italianos que atuam na Procivis, então eu conseguia me comunicar um pouquinho com eles. O meu sócio fala o inglês perfeitamente e a Edelweiss, perfeito também. Então eu tinha um grande desafio, enfim, de conduzir as empresas e também aprender inglês. Decidi esse ano, enfim, dentro de tudo isso, após o convite para assumir aqui a Sespro, eu já havia comprado um intercâmbio para fazer 30 dias... Imersão. Imersão em uma escola em Malta. E foi lá que eu melhorei meu inglês. Então entre assumir a Sespro, a posse, o evento, eu ainda fiquei 30 dias em Malta. Por que uma jovem, empreendedora, que empreende o primeiro negócio aos 24 anos, 10 anos depois, se mete numa associação? Por que isso? Eu te responderia como o Selfridge sempre respondeu, por que não. Mas o por que não, acho que merece mais. Acho que nós aqui somos passageiros. E eu ouvi isso do primeiro presidente da Sespro RS na minha posse. Muito embora eu iniciei a participação na Sespro RS desde que eu fundei a Mavem, eu sempre vi aqui na associação Valor. Nesse caso, tu estava aqui no Tecnopulc e tu sabia que a Sespro valorava as empresas, auxiliava, apoiava... Trazia conhecimento, conexão. Então eu sempre participei da Sespro RS enquanto empreendedora. Eu me associei muito cedo da Sespro. Enquanto o Mavem, e hoje a Truber já é sócia também, e essa terceira empresa vai se tornar sócia também. Mas exatamente por isso. Porque tu via assim, bom, não é simplesmente uma associação que está longe dos associados dela. Não, está dentro, está junto, está apoiando, está conectando relações, network. Olha, tu está com esse problema aqui, quem sabe tu resolve lá a conversa. Trazer conhecimento. E isso te encantou? Isso me encantou e isso foi um dos primeiros... Das primeiras... Ok, por que eu vou me associar? Bom, eles me apoiam, eles estão comigo, eles me geram conhecimento. Então a gente sempre... É importante para mim. É importante para a minha empresa. E foi por isso que a Mavem se associou. Nos últimos anos, eu comecei a participar mais da Sespro RS. Participar mais dos eventos, até mesmo dos cursos. Não só a Aline, mas também todos os meus colegas da Mavem vinham para a Sespro, para cursos, para grupos, enfim. E foi então que a gente começa a perceber o verdadeiro... O que uma associação pode gerar ou trazer para as empresas. E quando eu recebi o convite do Alex, até comentei com ele, eu disse, poxa, eu preciso primeiro conversar com os investidores para ver se isso está de acordo. Mas eu entendo que a gente pode trazer, deixar aqui um legado para as próximas empresas que estão vindo. Para o setor de tecnologia e não só para a empresa da Aline. Quais são os teus desafios, portanto? Uau, vários desafios. A Sespro, ela hoje tem muitas empresas associadas que atuam literalmente na vanguarda da tecnologia. Tipo o quê? Eu estou lá em casa, estou assim, vanguarda da tecnologia. E aí? Eu diria que são as empresas que surgiram antes mesmo de Google e Facebook. E que vem fazendo essa transformação, esses sistemas que a gente encontra em vários, vários lugares. Hospitais, supermercados, enfim. Que estão na nossa vida sem a gente perceber muitas vezes. Que estão no nosso dia a dia, que estão facilitando, que estão mudando a nossa vida e a gente não está literalmente vendo. Porque são as empresas que estão no back office. No entanto, a gente precisa trazer mais empresas. Porque esse ecossistema que a Sespro gera, ele é muito rico. Ele conecta empresas que podem gerar negócios entre si. Que traz conhecimento. Eu até estou aqui com um material, por exemplo, de uma certificação. Olha só. O material de certificação é a Sespro, é a tecnologia. Podia ser isso aqui um pendrive também de muita coisa passada, né gente? Mas não, ainda é um folder. Acreditamos no bom e velho papel. Eu acho que nós temos todos os públicos. Está lá no pendrive, está no site, mas é importante também a gente entregar o folder. As pessoas tocarem. As pessoas tocarem. Exato, exatamente. É verdade. Então a gente iniciou... Eu sou um cara do livro ainda. É verdade, eu também sou. Eu também sou. Se e-book é um negócio legal. E-book é legal, viu gente? Não é para mim. Não, é legal. Mas eu gosto, sabe suporte de papel? Sim. Eu gosto do suporte de papel. Jornal, enfim. Jornal. Então, o meu primeiro, enfim, a primeira ação que nós tomamos foi acerca da lei geral de proteção de dados, que vai atingir, de certa forma, todas as empresas, indiferente do segmento ou do porte. E nós lançamos, então, essa certificação que vai gerar, com a lei, nós vamos ter novos profissionais para atender as empresas. E a gente entende que as empresas precisam entender. Essa lei, ela veio lá da Europa, que é a GDPR, e vem trazendo aí vários problemas para as empresas. Então essa foi a primeira ação que eu decidi tomar aqui, enquanto acésspero. Esse curso, ele veio muito da doutora Letícia Batistela, ela que foi a mentora aqui, ela, enfim... Ex-presidente. Ex-presidente. Ela que trouxe a ideia do curso. Não, não tem nada de machismo, é uma associação gaúcha, a terceira, foi a Ana Mandeli, já foi presidente, já foi uma mulher, tu está sucedendo a Letícia Batistela... Doutora Letícia, que hoje está na Nacional, assumiu a Nacional também. Ou seja, não tem problema nenhum, as mulheres estão na tecnologia da informação, presentes. Com certeza, com certeza. Então, esse foi o primeiro curso que nós, a primeira capacitação, o curso que nós decidimos lançar, justamente para trazer essa conexão com o associado e atender uma demanda que ele vai ter, que ele vai ter que se adequar com a publicação, enfim, no momento em que a lei estiver vigente e que pode impactar em muitos negócios. A GDPR, no ano que passou, ficou entre os dez temas mais debatidos no Gartner. E por que que ficou entre os dez temas, não é, mano? O que que é o Gartner? O Gartner, ok, eu diria que ele é um... ele dita tendências de tecnologia, faz eventos ao redor do mundo. Eu participei apenas dos eventos do Gartner em Orlando, mas também temos eventos aqui em São Paulo, ele também faz eventos aqui em São Paulo. E, enfim... É a grande apresentação de tendências do que vai acontecer em tecnologia de informação passam por esses eventos. Passam por esses palestras, é o Google, Facebook, Amazon, enfim. Então, a gente vai lá para buscar um pouco desse conhecimento. O Rio Grande do Sul, aquele que tu conheceu lá na Colônia, cavalo... Adoro cavalo. É, cavalo, vaca, boi, soja, porque, por final de contas, você não era um plantador de soja, você era um horto de grandeiros, mas... Esse Rio Grande do Sul rural é um Rio Grande do Sul que a gente não conecta ele ainda com esse Rio Grande do Sul da Céspero, a gente ainda está longe, a imprensa do Rio Grande do Sul, muitas vezes, não sei se temos certo de desprezo, mas não comunica o que está acontecendo aqui no Tecnopulc e em outras universidades do Rio Grande do Sul. O trabalho do setor de TI, falta essa conexão ainda entre esses vários Rio Grandes? Eu acredito que sim, e isso, na verdade, é uma das falas da Céspero, que juntos somos mais. Então, é uma das nossas bandeiras, enquanto nacional e enquanto a Céspero RS também. E sim, eu acredito que uma empresa lá de viadutos, por exemplo, de tecnologia, pode, e não só pode, como deve fazer parte desse ecossistema. Porque nós, enquanto empresários aqui de Porto Alegre, sem dúvida, a gente tem muito a aprender com empresários de viadutos, Caxias, Erechim, enfim, seja ele de qualquer parte do Rio Grande do Sul ou do país. Então, essa conexão, ela se faz extremamente necessária e é uma das bandeiras que a Céspero RS quer. Nós queremos a nossa gestão com os vice-presidentes. Não é a Aline que está assumindo a Céspero RS, comigo está a doutora Rosana, que está assumindo toda a parte de governança. O Fausto está assumindo, junto comigo, a sustentabilidade. O Mazeron atua em eventos, é outro vice-presidente. A Letícia Polidoro, no que se refere à comunicação. O Fernando faz toda a parte de conexão com o governo. E também o Alexandre Trevisan, que atua com articulação internacional. Articulação política e articulação internacional. O Fernando, no que se refere à política. E o Alexandre Trevisan, no que se refere à... E também temos toda uma diretoria nominativa que atua, que está sempre muito presente e engajada. De novo, aquela questão assim. O Rio Grande do Sul não sabe o que está acontecendo até aí. O Rio Grande do Sul... Porque a gente tem muita empresa de ponta. O que está acontecendo dentro das universidades. Eventualmente, uma televisão faz uma reportagem, um jornal faz uma reportagem. Quando faz um pacto alegre, todo mundo noticia. Mas a gente não entra realmente, a gente não mergulha no trabalho que você... Fora, claro, os especializados. Eu estou dizendo, os veículos de massa. A gente não comunica. A gente se surpreende com tudo. Eu acho que as pessoas, de verdade, não têm a real dimensão, muitas vezes, do que uma empresa de tecnologia pode trazer para a vida, literalmente. Se a gente for ver essas histórias desses aplicativos, que são famosos. Airbnb, o próprio Uber, que muda a vida das pessoas. Mas isso é uma empresa de TI, não é uma empresa de transporte. Então, sim, eu acredito que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais do que é esse bastidor. O que está por trás. Até mesmo para se aventurar. E, eventualmente, investir na área de tecnologia. Provavelmente, no interior, as pessoas tenham demandas que talvez nós aqui não conhecemos. e que estão latentes aí, que poderiam ser atendidas. Talvez, por que não, uma empresa fundada lá em viadutos ou em qualquer cidade do interior. Porque se há um problema, há uma solução para esse problema. Há uma solução, com certeza. Então, alguém tem que entrar, pesquisar, verificar, avaliar. E, nesse sentido, eu entendo que a Acespro, ela pode apoiar essas pessoas que querem iniciar uma empresa. Nós temos um conselho de inteligência jurídica. Nós temos um grupo de recursos humanos. Ou seja, eu quero voltar... A Aline, com 24 anos, que ela está lá, nos vendo agora, olha e diz assim, vamos para um pouquinho. Eu tenho vontade de fazer isso. Vocês fazem uma consultoria, uma ajuda. Tem programas que hoje a Acespro ajuda empreendedores. Aquela Aline de 10 anos, se chegasse na Acespro, hoje ela encontraria soluções, informações, para tocar a primeira parte lá da Marvel? Acredito que toda empresa, ela precisa ter conhecimento das suas áreas. RH, por exemplo, nós temos um grupo de recursos humanos aqui, é sempre um desafio para as empresas. Então, conduzir, buscar um profissional, como conduzir uma entrevista. O que as empresas estão fazendo no mercado? Nós temos um grupo que trata, que traz todos esses temas. Um conselho de inteligência jurídica, né? Enfim, está estudando aí as novas tendências, o que está sendo discutido e de que forma isso vai impactar as nossas empresas. Então, sim, as empresas podem buscar aqui na Acespro, esse apoio de conhecimento e não só isso. podem sugerir, participar de eventos que nós fizemos, literalmente se conectar com o que já, com todas essas empresas que fazem parte desse nosso ecossistema de tecnologia. Quando a gente pensa nessas mega empresas de tecnologia, essas planetárias, existem elas, mas existem aquelas que estão surgindo de novo lá, antigo e o teu sócio, aquelas que são dois. É para todo o tamanho. É para todo o tamanho. É para todo o tamanho. Nós temos grandes empresas associadas aqui e também temos startups, que é o meu caso, que está iniciando agora, que é pequena, que só tem duas pessoas lá e, enfim, precisa aprender absolutamente tudo. Quando as pessoas olham e dizem assim, mas startup, duas pessoas, duas pessoas revolucionam o mundo hoje. Acredito que sim. Com a idade e com a ideia delas. Com a ideia e, eventualmente, com a solução. Eu acho que quando a gente pensa em criar uma empresa, eu não posso criar uma empresa. Eu tenho um sonho, eu quero criar uma empresa, mas por que eu estou fazendo essa empresa? O que eu vou solucionar? Qual a solução que essa empresa vai gerar para o mercado? Então, acho que essas perguntas, quando a gente sonha com uma empresa, elas devem sempre ser respondidas. Qual o tamanho do meu mercado? Que demanda eu vou atender? Qual o segmento? São perguntas. Esse planejamento, ele deve acontecer. Para daí, dar esse passo. Como é que foi para ti negociar já com a Joint Venture Suíça? O mundo está conectado mesmo? Você te surpreendeu com isso quando vieram atrás? Quando conectaram essas empresas? Eu, se há um ano atrás, essa mesma pergunta me... Aline, você acredita que é possível trazer investimento do exterior? Eu te responderia com toda a convicção. Olha, não é fácil, é bem difícil. Pode ser que sim, mas eu não... Assim, vou buscar por aqui. Porque uma empresa gaúcha, hoje, ela pode surpreender alguém no Vale do Silício, ou na Suíça, ou em outro lugar... No Crypto Valley, como eles falam. Ou em qualquer lugar do mundo, diz assim, bom, peraí, mas tem uma solução lá, eu vou atrás, vou me conectar com essa empresa, vou me associar. Faz sentido esse mercado? Então, eu acredito que nós precisamos conhecer como funciona, literalmente, essa mecânica. Eu vou usar um termo... Como é que eu chego para um investidor? E, nesse sentido, a Edelweiss tinha toda essa experiência, e foi ela que nos conectou com os investidores. Então, ela conhece esse processo de tratativa com o investidor, seja ele da Suíça, do Crypto Valley, da Trust Square, enfim. Mas é necessário, sim, o conhecimento. Eu não posso chegar batendo na porta do meu investidor, oi, tudo bem, cheguei aqui. Não é assim que funciona. Eu preciso, como eu disse, entregar uma solução, agregar valor para aquele investidor. E, nesse sentido, eu preciso conhecer muito o meu negócio. Se não, eu vou bater lá na porta, ele vai olhar para mim e dizer, poxa, não, não faz sentido. Seja bem-vindo, pode conhecer a empresa, obrigado, não é isso. Até mais, não faz sentido para nós. Então, acho que nós temos aí um desafio, e, nesse sentido, também a CESP acredito que pode ajudar a trazer novos investimentos, a abrir o mercado, seja nacional ou internacional. Sucesso na gestão da CESP. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela trajetória. Eu fico encantado com essas carreiras de empreendedorismo. Eu acho que o teu exemplo é maravilhoso, porque, para quem pegou o programa andando, o programa está à disposição no YouTube, nas nossas redes sociais, mas eu acho fantástica essa história, assim, de tu não é uma nerd ou uma criança que tenha crescido com computadores em volta. Não. Tu cresceu no campo, tu foi conhecer um computador com 17 anos, tu é uma empreendedora hoje no mundo digital, e isso, eu acho que é o que mais a gente tem que fazer cada vez na nossa função de comunicadores. Contar boas histórias. E a tua história é uma história muito legal. Sucesso. Parabéns. Obrigada. Muito bem-vindos à CESP. A CESP vai estar de portas abertas e, acreditem, sejam empreendedores. Aline de Pares foi a nossa convidada de hoje no Bate-Papo. Muito obrigado pela sua audiência. O programa está disponível nas nossas redes sociais. E a gente volta na próxima semana com mais um programa inédito, domingo, 9 da noite, no Batev. E, é claro, as nossas reprises ao longo da semana. Tchau. O programa ricardoorlandini.net agora está aqui no Batev. Economia, negócios, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio com inéditos nas segundas às 20 horas e nas quartas às 23 horas. Batev. Teu canal, teu jeito. Teu canal, teu jeito. Teu canal, teu jeito. Casa bonita. Sofisticação em todos os estilos. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul, você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul, você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido.